Ok, estamos então aqui para fazer uma pequena performance, toque de tambor. A ideia é mostrar como é que se toca um tambor xamânico. O tambor xamânico também tem outra vertente, para além da vertente musical, para além da vertente do toque, é a vertente da energia. Portanto, hoje estamos aqui na inauguração de um espaço, de uma loja em espinho de artesanato, e a ideia também é, ao fazermos esta abertura, ao fazermos esta inauguração deste espaço, fazermos um potenciar da energia para que a loja tenha muito sucesso. As pessoas que estão à frente, a loja merecem, a loja é fantástica. E o toque de tambor, para além de ser um espetáculo musical, é também para ter uma energia, para fazer com que a energia ajude esta loja a ter muito sucesso, que é aquilo que todos nós desejamos. Vamos então começar. Vou pôr aqui um pequeno som de fundo. E hoje vou tocar com o meu amigo Daniel. Daniel, obrigado por estarmos aqui. E vamos então concentrarmos, fechar os olhos, tentar ouvir o som do mar, o som da água, e depois nós começamos a tocar um pequeno trabalho, ok? São 15 minutos, espero que gostem, até já. E vamos lá. 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 Ok. Está feito a inauguração do espaço. Está feito o toque do tambor. Espero que tenham gostado. Então obrigado. Vamos continuar por aqui. Obrigado. Obrigado.